E a vida volta ao normal agora, né? Volta ao normal. Acabaram as festas, o ano começa depois do carnaval. Com Cozinhas Inteligentes, você tem cozinhas dormitórias, áreas de serviço, banheiros, lavabos, peças exclusivas também com medidas especiais, Paulo. Com certeza, granito, você compra a sua cozinha, você leva com granito. E eles têm também, o pessoal pra indicar, faz parte do grupo Cozinhas Inteligentes, né? Faz parte do grupo. E o orçamento sem compromisso, preço facilitado em quantas vezes? Até seis vezes, preço a vista, parcelado em seis vezes. Pessoal tá comprando aqui, quem é que tá comprando cozinha aqui? Quem é? Ah, a senhora tá feliz da vida. Vai comprar uma cozinha bonita, já escolheu o modelo? Já, qual é? Qual é? Lá da frente? Então, aquele que a gente começou a mostrar? Hum, parabéns! Tem tanto modelo aqui, o pessoal até se perde um pouco, né? Tá, o orçamento tá bom? Precinho, gostou? Vamos ver, tá bom. Seis vezes, não chegou na parte do preço, mas tá em seis vezes, tá bom, viu? Parabéns pela compra. Vamos lá, vamos mostrar o precinho pra você? Aqui, ó. Essa é a... Cozinha Pê Monda, Adelano, cinco anos de garantia, seis pagamentos de R$185, do jeito que você está vendo no vídeo. Seis parcelas de R$185, tá bom, hein, gente? Agora, vamos entrar nessa área de dormitórios aqui? Dormitórios, que além de modulado, tem fabricação própria também. Com porta sanfonada, quer dizer, facilita bastante, né? Tem um espaço muito melhor aproveitado. A gente vai entrar aqui pra você conferir. Inclusive, tem um preço especial de promoção do dormitório Alpes, que é lá no fundo, aquele todo branco. Branquinho. Quanto sai o metro? R$160,00 por metro quadrado, com direito a um componente por metro quadrado, colocado na sua casa. Hum, então anote aí. Segunda, sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h até 18h, Avenida Eusébio Matoso, 191 Pinheiros. Avenida Paz de Barros, 956, Namoca. Guantanho de Barros, 1014, Tatuapé. Shopping Terlá e Canduva, Arco 118. Com horário de shopping, o telefone 813-5354. Cozinhos e inteligentes. Vem correndo.